Quero ver quem vira. Olha, olha. A gente vira. Amor eletro. Beijinhos Marisa, querida. Pensamos muito em ti. Saber o que fazer com isto a acontecer. Nunca zucou o meu. Ter o meu amor. Canta super bem. Super bem mesmo. Mas sei que vou ficar. Porque o que eu não tenho. Eu sei que vou ficar. É de pedir ao céu. A minha tia, adeus. Se tem qualquer coisa. Eu quero ser feliz. Vai. E é de pedir ao céu. O que? O que é nova? É de amor. O que é? O que é? O que é? É da hora. O que é esse amor? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, 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 oh